Oi, 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 meus amores! Oi, Cris, tudo bem por aí? Tudo certinho? Eu espero muito, muito que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Eu sou a Cris e aqui nesse canal vocês vão encontrar receitinhas simples, fáceis, receitas de mãe, muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. A receita de hoje, meus amores, tá incrível demais. Nós vamos fazer pizza, mas não é só pizza salgada, é pizza salgada e pizza doce com a mesma massa, uma massa que fica gostosa não, fica maravilhosa. Então vamos começar? A massa aqui da nossa pizza nós vamos fazer com fermento de pão, olhem só que fácil, meus amores. Você pode comprar aquele pacotinho de fermento, tá? Ou pode ser assim, a granel. Eu tenho aqui a granel, fermento biológico, fermento para pães. Nós vamos precisar de 25 gramas, duas colheres e meia de sopa. Então, olha, não muito cheia, tá bom? Aproximadamente 25 gramas. Aqui pra dar uma acordadinha nesse fermento, nós vamos colocar uma xícara e meia de água morna. Nada de água quente. Coloca o dedinho na água, se ela estiver bem morninha, pode colocar. Dá uma misturadinha até derreter esse fermento. Meia colher rasa de sal, assim, olha. Oito colheres de sopa de óleo. É óleo de soja que eu tô usando aqui, tá? Dá uma misturadinha. Agora nós vamos precisar de aproximadamente 4 xícaras de farinha de trigo, tá bom, meus amores? Mas nós vamos colocando aos poucos. Não podemos deixar essa massa aqui muito dura. Vou colocando, vou sovando, vamos lá. E aí Mexer aqui até conseguir. Mas agora é a hora de mão na massa. Lembrando que a minha farinha de trigo é sem fermento. Essa farinha tem que ser sem fermento, tá? Vamos lá. Prontinho aqui, ficou uma massa perfeita. De 4 xícaras sobrou esse pouquinho aqui, tá? Cuidado, meus amores, pra não deixar a massa muito dura. Olhem só. A massa tem que tá molinha, mas tem que tá se soltando das mãos. Essa quantidade... Deixa eu respirar, filho. Deixa eu respirar. Essa massa aqui, ela rende duas pizzas. Ou até três, se vocês quiserem fazer pequenininha, tá? Como nós vamos fazer pizza doce e salgada, eu vou fazer duas do mesmo tamanho, mais ou menos do mesmo tamanho e vou dividir aqui, olha. Quem tiver balança em casa pode pedir, pode pesar, tá? Acho que tá certo assim, né, filho? Acho que vai dar certo. Então, coloca um pouquinhozinho de farinha de trigo aqui numa bacia. Por que que eu tô dividindo as duas massas? No meu forno não vai caber as duas pizzas de uma vez. Então, eu vou assar uma, depois vou assar outra, tá bom? E é só... Cobre com plástico filme, se você tiver, se não tiver, cobre aí com plástico, com uma coberta. E você vai deixar crescendo assim, só de 20 a 30 minutos, tá? Não precisa deixar muito tempo. Eu vou fazer isso aqui, vou deixar crescer e já volto. Ah, mentira, eu já tenho crescido. Não passe de mágica, nós temos aqui em bacias diferentes as nossas massas crescidas. Esse negócio de colocar o plástico filme, ajuda muito, viu, meus amores? Fica a dica aí. Cresce mais rápido. Dobraram de tamanho. Uma nós vamos assar primeiro, e aqui nós não vamos assar primeiro, nós vamos deixar crescer mais um pouquinho. Aliás, assim, olha. Sova de novo. Essa aqui, você já só pode, é, só coloca um paninho de prato em cima e deixa aí num lugar aí, tá? Que é só 10 minutinhos, 15, que nós vamos assar essa daqui. Dei uma sovadinha de novo. Vou pegar aqui uma forma de pizza. Vou deixar o tamanho dessa minha forma na descrição aqui pra vocês, tá? Essa massa não precisa ficar esticando com rolo, porque ela é muito molinha, não tem necessidade. Então, o que vocês vão fazer? Passa só um pouquinhozinho de óleo na forma toda, só um pouquinho pra não ficar muito escorregadia. Coloca a sua massa aqui no centro e vai apertando do centro para as beiradas, que vai dar até uma bordinha isso aqui. Vamos lá? Estiquei bem a massa. Quem não quiser deixar a bordinha, não precisa, tá? Mas aqui, olha, sobra uma beiradinha, você aperta com esse dedinho aqui. Agora, nós vamos abaixar a bordinha, pra ficar bonita. Pra sua massa não crescer aqui, ficar umas bolhas de ar, você fura nas beiradinhas com o garfo. Antes de você começar aqui, preparar a massa na forma, você deixa o seu fogo ligado por uns 15 minutos, em 200 graus, 230 graus, tá bom? O meu tá bem quentinho, vou levar pra assar essa, já volto pra gente colocar a outra. Tchan, 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 tchan. Olhem só que lindeza, meus amores. A minha aqui ficou só 10 minutinhos no forno, já tirei. Porque nessa que eu vou colocar presunto, queijo, vai ter que derreter o queijo, eu vou voltar um pouquinho no forno, tá? A outra até vou deixar um pouquinho mais tempo, porque eu não vou voltar no forno, vou colocar chocolate com morangos. Então, se precisar, deixe mais um pouquinho ou menos, vai depender aí do seu forno. Eu vou fazer o mesmo processo com a outra massa, já vou levar pra assar e vou voltar com as duas prontas, pra gente rechear isso aqui, combinado? A minha outra massa ficou pronta, essa daqui deixei 15 minutinhos, porque essa daqui eu já vou colocar uma ganache de chocolate com morangos e não vou voltar no forno. Essa daqui a bordinha ficou um pouquinho maior, mas isso aí não tem nada a ver, viu gente? Depende aí do jeito que vocês quiserem. Agora, eu vou começar a rechear, a fazer a cobertura da nossa pizza salgada. Na nossa pizza salgada, eu vou fazer tradicional bem simples, de presunto, queijo, tomate, azeitona, orégano, tá bom? Mas você pode usar aí o recheio que vocês quiserem. Quer fazer de calabresa? Sim. Só a mussarela com tomate fica deliciosa. Usem aí a imaginação de vocês. Eu comprei aqui um sachê de molho pronto. Esses molhos aí, de sachezinho, com pedaços, sem pedaços, não é extrato de tomate e nem ketchup aqui. É molho pronto. Quem quiser fazer um molhinho pronto em casa, fiquem à vontade, tá? Só você passar aqui o molho. O molho eu usei só meio sachê, não quero deixar muito molhado de molho. Vamos colocar aqui presunto. Queijo mussarela. De presunto eu usei aproximadamente 200 gramas e de mussarela eu usei aproximadamente 300 gramas. Mas fica a gosto de vocês, tá? Coloquem a quantidade que vocês quiserem. Eu acho que super combina tomate. Eu vou colocar aqui umas rodelas de tomate. Um tomate deu aqui pra mim. Nós vamos colocar aqui orégano e depois que eu vou colocar as azeitonas. Que coisa linda, hein, gente? Então agora é só levar pra derreter o queijo. É bem rapidinho. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Combinado? E deixa um joinha se você estiver gostando, claro. Vou levar pra derreter o queijo. Enquanto isso eu já vou preparar a nossa pizza doce. Para a nossa pizza doce, nós vamos fazer ganache de chocolate. Você pode usar o chocolate meio amargo. O meu aqui é meio amargo pra não ficar tão doce. Também pode usar o ao leite, se você for mais açucarado. E também pode usar o chocolate branco, tá? Vai lá no mercado, compra lá umas duas barrinhas. Hoje em dia tá cada vez menor, é, duas barrinhas de 90 gramas cada. A partir de 180 gramas de chocolate já dá pra fazer essa pizza. Eu tô usando aqui três barrinhas. Sou exagerada, gosto de bastante chocolate. E você pode colocar uma caixinha de creme de leite. A partir de 180 gramas de chocolate, pode sim colocar uma caixinha inteira de creme de leite. O meu aqui, piquei ele e derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Ou de 15 em 15 segundos. Vai mexendo até derreter. Fiz pra acelerar o processo. Tá bem derretidinho. E agora só coloca aí a caixinha de creme de leite. Olhem só que ganache linda, gente. Olha que perfeição, tá? Agora nós vamos pegar aqui a nossa pizza. Essa daqui não volta para o forno. A não ser que você queira aquecer ela, tá? Um pouquinho. Aqui, meus amores, eu vou colocar a ganache toda. Antes de colocar os morangos, eu vou colocar um pouquinho de granulado. Acho que vai ficar lindo, com cara de brigadeiro. Mas é a gosto do freguês, tá? Se não quiser, não coloca. Meus amores, se você não quiser colocar mais nada, não precisa. Temos aqui uma pizza doce de brigadeiro. Se você quiser substituir o morango por rodelas de banana, você sabe aí que fica delicioso, né? Eu piquei aqui, olha, morango em lâminas. Comprei uma caixinha, lavei, sequei, escolhi os mais bonitos. E cortei aqui, olha, em lâminas finas. E vamos colocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que linda. Olha só que perfeição. Meus amores, então assim, se você quiser esquentar a sua pizza, tá? Comer quentinha, você esquenta ela e depois coloque os morangos, tá bom? É uma dica minha, é uma coisa que eu faço aqui em casa. Mas cada um tem o seu jeito de fazer, né? E agora vamos pegar do forno lá, aquela assim, tem que estar bem quentinha, com o queijo derretendo. Vamos lá? E essa salgada deixei 15 minutinhos. Ficou mais douradinha as bordinhas e tá um cheiro maravilhoso. Aqui em casa vai ter pizza hoje, salgada e doce. E na sua? Chama os amigos aí pra vocês fazerem pizza, tá bom? Meus amores, então eu vou fazer umas fotos e já volto cortando. Tchau, tchau. Filho, mostra aqui esses pedaços, que coisa mais linda do mundo. Olhem só, meus amores, essa doce. A minha massa aqui ficou fina, tá? Mas quem gostar de grossa, pode fazer mais grossinha. Eu vou pegar aqui pelo meio. Bem assada, eu gosto muito de, olha, de massa bem assada. E a nossa massa ficou crocante, né filho? Ficou igualzinho de petiçaria, gente. Vou cortar com a mesma garfa aqui, a de morango. Isso aqui é um pedacinho dessa de morango com chocolate, filho. Vou realizar o vídeo pra tudo. Filho, vou comer tudo isso aqui, tá? Não tem jeito. Meus amores, qual que é a preferida aí? Doce ou salgada? Vamos experimentar? Minha boca tá cheia d'água. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Quem não quiser fazer pizza doce, faz aí duas salgadas. Quem não quiser fazer essa quantidade, né, que dá duas pizzas, pode fazer metade da receita, faz uma pizza só, tá? E quero convidar todos a me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram. Tô esperando todo mundo por lá. Cristina Mesquita é meu Facebook. E temos uma página de receitas, que é Receitas da Cris. Tô esperando todos vocês por lá. Quero ver fotos. Mandem lá no meu direct, no Instagram. Fotos das pizzas que vocês... Fotos das pizzas que vocês vão preparar aí pra família. Tá bom, meus amores? Chama o maridão pra sovar massa. Nem dá trabalho fazer, tá? Façam aí. Façam bastante pizza na casa de vocês. E nós vamos ficando por aqui, né, filho? Filho, esse pedaço é muito grande pra mim. Ele mesmo vai ser. Hum... 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 Meu Deus, que maravilhosa. Agora eu vou ter que provar uma doce, né, meu filho? Não tem jeito. Gente do céu. Um beijo. Vou ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui com essas pizzas. E até a próxima. Tchau.